O propósito, atuando em meio a situações tão desafiadoras, é isso que move os profissionais da saúde todos os dias. Faz parte da nossa profissão, do juramento que nós fizemos quando a gente se formou. Atender a população, atender os clientes e tudo. Então é uma coisa assim que tem que ter vocação mesmo para ser profissional da saúde. Só que isso chama mais a atenção durante uma pandemia com essas proporções. Por isso, milhões de brasileiros precisam sair de casa preparados para esse combate. A situação da pandemia é mundial. E a saúde está na linha de frente dela. Vamos dizer assim, numa guerra nós somos a infantaria. Então nós temos que estar lá para tomar tiro. É uma coisa que acontece, que nós temos que enfrentar. Ainda que para isso eles se coloquem em risco. Tanto que, mesmo acostumados a lidar com doenças, até a rotina precisou mudar bastante. Dos profissionais e também dos hospitais. A gente se afasta praticamente da nossa família, né? Até quando chega em casa, né? Tentamos fazer as medidas de higiene o mais rápido possível. Tiro o sapato, né? Lavo bem as mãos, álcool gel, beijinho de longe, né? E direto para o banho para se trocar, para poder minimizar o risco que a gente está expondo à nossa família. Alguns profissionais da saúde de São José dos Campos, no interior de São Paulo, mandaram para nós vídeos que mostram como estão se readequando a este novo momento. Nós estamos fazendo a confirmação da sua consulta, estamos fazendo a confirmação do seu tratamento quimioterápico por telefone, um dia antes dele vir na clínica. Uma pessoa liga para esse paciente, pergunta se ele teve contato com alguma pessoa que está com suspeita de covid ou com alguma pessoa resfriada, gripada. E perguntamos também se ele tem algum sintoma relacionado à gripe. Nas consultas também, a gente espaçou o tempo de consulta justamente para não haver o cruzamento de muitos pacientes ao mesmo tempo aqui na clínica. Esse paciente faz o tratamento dele e em seguida ele é liberado. Os hospitais precisam se preparar para separar, selecionar e criar os pacientes com sintomas respiratórios. Os pacientes com sintomas respiratórios virão para uma tenda, esse espaço no qual a gente está, serão atendidos aqui pela enfermeira, será feita uma triagem, passarão para um consulta médica e nos casos que tiverem indicação de coleta do exame, será coletado aqui mesmo dentro da tenda. E com tantos sacrifícios e tantas privações, a única coisa que eles pedem em troca é a sua participação nessa batalha. Como dizem as próprias campanhas que esses profissionais estão fazendo na internet, nós estamos aqui por vocês, fiquem em casa por nós. Até porque, por mais que sejam apontados como heróis, esses profissionais são pessoas como nós. Um trabalho humano feito por gente que também precisa da gente. Só todo mundo colaborando que essa pandemia vai acabar. Cada um tem que fazer a sua parte. Nós temos que ficar em casa, nós temos que proteger nossos idosos, nós temos que lavar as mãos, nós temos que nos proteger. Fiquem em casa, é o pedido que eu peço mesmo. Lavem bem as mãos. Quem não pode, tem que trabalhar com muitos cuidados. Vamos tentar vencer. E só assim, com a união de todos, que a gente vai conseguir vencer. Vamos lá, vamos lá.